A União Europeia é suficientemente forte para sobreviver à saída do Reino Unido, foi o que disse esta terça-feira a chancelária alemã, Angela Merkel, diante do Bundestag antes da Cimeira Europeia em Bruxelas. Merkel lamentou que o Reino Unido tenha escolhido abandonar o bloco europeu, mas sublinhou que Londres não poderá manter os privilégios da União sem ter as obrigações. E garantiremos que as negociações não se desenvolverão segundo o princípio de seleção à la carte. Quem sai da família não pode esperar que todas as suas obrigações desapareçam e que os seus privilégios sejam mantidos. Merkel afirma especialmente que se o Reino Unido quiser guardar um acesso ao mercado único, deverá respeitar os princípios, sobretudo o da livre circulação de pessoas, um direito contra o qual os partidários do Brexit fizeram campanha devido à imigração.